Eu passei por tantas coisas, tantos risos, tantos ares E a enfermidade quis meu dia escurecer Eu chorei sentindo a falta de alguém especial Mas eu nunca desisti de andar com Deus Se não fosse o teu amor, o que seria de mim? O que seria de mim? Se não fosse o teu amor, o que seria de mim? O que seria de mim? Eu passei por tantas coisas, tantos risos, tantos ares E a enfermidade quis meu dia escurecer Eu chorei sentindo a falta de alguém especial Mas eu nunca desisti de andar com Deus Se não fosse o teu amor, o que seria de mim? O que seria de mim? Se não fosse o teu amor, o que seria de mim? O que seria de mim? Eu tinha tudo pra perder, mas tu estavas lá Maior é aquele que era em mim O que no mundo está Ele ensarou minhas feridas E me fez acreditar Que ainda existe salvação Eu tinha tudo pra perder Se não fosse o teu amor, o que seria de mim? Eu tinha tudo pra perder, mas tu estavas lá Maior é aquele que era em mim O que no mundo está Ele ensarou minhas feridas E me fez acreditar Que ainda existe salvação Ela fazenda Se não fosse o teu amor, o que seria de mim? O que seria de mim? Se não fosse o teu amor, o que seria de mim? O que seria de mim? Foi na cruz, foi na cruz Onde humilharam o inocente, um homem chamado Jesus Foi na cruz, foi na cruz